Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é, faz mesmo. Só que isso é assunto para outro vídeo. Hoje vamos direto ao que interessa. Eu quero compartilhar com vocês três dicas para melhorar a qualidade dos protótipos de vocês. As dicas que eu vou passar aqui hoje são muito a respeito de projetos de hardware, mas se você quiser assistir, quem sabe captar alguma inspiração para os seus projetos em outras áreas aí, fique à vontade e não esqueça de compartilhar nos comentários se alguma dessas dicas aqui foi útil para ti nos projetos que tu está desenvolvendo por aí, beleza? Por conta das coisas que eu compartilho aqui no canal vocês já devem ter percebido que eu estou sempre envolvida em algum projeto, em alguma coisa que eu estou desenvolvendo, em alguma coisa que eu estou fazendo. Desde lá da época do início da faculdade onde eu era só uma pequena padawan neste mundo de desenvolvimento de projetos, eu sempre, sempre, sempre estava botando a mão na massa e tentando construir alguma coisa, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa. Construir coisas com as minhas mãos está, tipo assim, real no meu top 3 de coisas favoritas para se fazer. Então eu quero compartilhar algumas dicas que eu aprendi aí durante esse tempo, principalmente dicas que eu aprendi agora, nesse momento, onde eu estou desenvolvendo hardware de uma forma mais profissional para desenvolvimento de produto mesmo. Então eu acho que tem umas dicas muito legais que valem a pena vocês anotarem aí e começarem a aplicar nos projetos de vocês. Bom, vamos com a primeira dica então. A primeira dica, ela é válida para qualquer projeto que vocês forem desenvolver na verdade, mas eu preciso incluir ela porque foi uma coisa que fez muita diferença que é o planejamento. Planejar os projetos que a gente vai fazer, planejar as coisas que a gente vai desenvolver, planejar como que a gente imagina que as coisas vão ficar e principalmente pegar esse problemão que a gente tem e planejar cada uma das etapas, separar ele em partes, sabe? e visualizar isso em algum local que não seja só na nossa cabeça. Eu sei, a gente tem essa mania de achar que a nossa cabecinha vai dar conta de tudo, mas de verdade a gente ficar tentando planejar ao mesmo tempo que a gente está pensando em executar uma parte muito específica do projeto, tem uma hora que isso não dá certo. Porque de verdade, quando eu comecei a planejar, quando eu tive esse estalo que, putz, isso é importante, eu estou falhando nisso, estou falhando muito nisso, começar a planejar fez muita diferença. não só pela qualidade dos projetos que eu estou desenvolvendo agora, mas também pela tranquilidade ao desenvolver. A nossa cabeça fica muito mais leve, muito mais limpa, e a gente consegue de verdade focar num problema bem específico, resolver ele e ficar tranquilo de que daqui a pouco a gente vai passar para a próxima etapa, que a gente vai conseguir resolver ela também. E eu não sou um mestre do planejamento ainda, tipo, eu não sou nível pró nesse tipo de coisa, mas eu já adicionei a minha rotina, algumas técnicas que me ajudam muito e que combinam com o meu estilo de desenvolver. E uma delas que eu quero falar para vocês é adotar um caderninho. Eu tenho esse caderninho aqui, ele anda comigo já há bastante tempo, e eu anoto tudo, 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 tudo que eu vou fazer. Qualquer projeto que eu vou começar, qualquer ideia que eu estou tendo no momento, qualquer coisa que eu preciso fazer no meu dia, eu anoto nesse caderninho aqui, eu faço desenhos, eu faço cálculos, tem de tudo um pouco aqui. Realmente ele não é nem um pouco organizado, mas é exatamente para isso que ele serve. Tem de tudo um pouco, tem tudo que eu estou desenvolvendo. Não começo nenhum projeto sem antes organizar as minhas ideias, colocar pelo menos algumas coisas que eu estou pensando. Quando eu me sinto preparada com as ideias organizadas o suficiente para quebrar elas em partes e começar por um problema bem específico, aí sim eu começo a colocar a mão na massa. Mas como eu já falei para vocês, tem muita coisa ainda que eu quero melhorar no meu planejamento e na minha organização, mas algumas pequenas técnicas que eu fui adicionando à minha rotina já fizeram muita diferença e eu já acredito nelas o suficiente para vir aqui e falar para vocês que vai por mim, faz diferença. Tenta adicionar aí alguma técnica de organização e de planejamento na tua rotina de projetos que vai dar resultado bom, confia em mim. Agora entrando um pouco mais realmente para a parte de desenvolvimento de hardware, as duas últimas dicas são bem relacionadas a esse assunto. A segunda dica que eu quero dar para vocês hoje é uma diquinha de organização da protoboard. Quando a gente está começando a desenvolver um projetinho de hardware, quando a gente está começando a fazer o primeiro protótipo, os primeiros testes, é normal que a gente utilize uma protoboard, vários fios jumpers e os nossos componentes eletrônicos. O que acontece é que esses fios, eles são uma benção na nossa vida porque a gente consegue conectar as coisas com muita facilidade utilizando eles, mas eles podem deixar as coisas extremamente desorganizadas e fazer com que a gente tenha uma leitura péssima do hardware que a gente está tentando desenvolver. E vocês acompanharam o meu TCC por aqui, vocês viram o emaranhado de fios que eu fiz naquele projeto e a loucura que foi aquilo lá. Para dar manutenção naquele projeto era um caos, toda vez que alguma coisa não estava funcionando eu só ficava pensando meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou começar? Porque conforme os projetos vão evoluindo a gente já começa a colocar cada vez mais componentes. Se a gente for colocar cada vez mais fios também a coisa começa a ficar impossível. Então quando a gente vai colocar esses fiozinhos na protoboard a primeira coisa é tentar utilizar algum tipo de padrão de cor, né? Os fios que tu utiliza para energia, as cores que tu utiliza para energia, tenta utilizar elas sempre para essa finalidade. As cores que tu utiliza para transmissão de informação, de dados, tenta também separar e categorizar de alguma forma. Mas também é possível tu diminuir consideravelmente a quantidade de fios jumpers que tu utiliza num projeto em protoboard utilizando grampinhos de grampeador. Ah, essa dica eu aposto que vocês não conheciam, porque eu também não conhecia. Eu aprendi essa dica no início desse ano com o meu mentor em projeto de desenvolvimento de hardware. Não tem jeito, essa é uma das melhores técnicas que tu pode utilizar para diminuir a quantidade de fios que tu coloca no teu protoboard. Eu sei que tem algumas pessoas que preferem cortar os fios, deixar eles bem baixinhos e organizar dessa forma. Só que de verdade eu ainda acho que traz muita informação ali para o projeto. Eu acho que os grampinhos ficam bem discretos. Inclusive, tu pode pintar com uma canetinha em cima do grampinho para categorizar as cores também. Eu utilizei essa técnica em alguns protótipos que eu tinha realmente uma quantidade maior de ligações. Eu achei que ficou bem bacana. Mas tem algumas coisas que vocês precisam ficar atentos ao utilizar essa técnica. Que a primeira delas é não utilize aquele grampinho de grampiador que é dourado. Ele tem uma camada ali, uma resinazinha que fica em volta dele. Aquilo não é bacana. Porque essa resina faz com que o material perca muitas das características de condutor dele. E outra coisa muito importante também em ressaltar é que caso tu estiver fazendo um protótipo que precise de um certo nível de precisão ali numa leitura, pode ser que nesses pontos realmente não seja a melhor opção utilizar um desses grampinhos e sim um fio. porque esse grampinho por mais que ele seja uma mão na roda ele não foi feito para isso, né? Ele não foi desenvolvido para essa finalidade. Então o melhor mesmo é utilizar um fiozinho quando tu vai fazer a leitura de dados. Mas para todo o resto utilizar esses grampinhos tem sido incrível, maravilhoso e tem organizado os meus projetos de uma maneira impecável. E de verdade, da manutenção num projeto de hardware. O famoso processo de debugar o hardware realmente fica muito mais fácil quando a gente não tem aquele emaranhado de fios. Se tu tem outra técnica para organizar a tua protoboard durante os projetos, por favor, compartilhe com a nossa comunidade. E a terceira e última dica que eu quero dar para vocês hoje é tirar o protótipo de vocês da protoboard e transformar ele em um circuito impresso. Isso faz muita diferença na hora dos testes. No processo de desenvolver um projeto, realmente essa não é a melhor dica caso tu ainda esteja na fase de validação do circuito eletrônico. Mas quando a gente vai passar para o momento dos testes, principalmente testes com usuários, tirar esse circuito da protoboard eu acho que é uma das coisas mais importantes. Até para te poder apresentar isso para o teu usuário de uma forma mais amigável e até para ti não correr o risco de alguns fios ficarem soltando aí durante os testes. E daí tu nunca vai saber se o problema foi no circuito que tu desenvolveu ou se foi aí algum problema físico mesmo. De algum componente saindo para fora, de algum fio soltando e esse tipo de coisa. Existem várias técnicas para fazer isso. Eu já experimentei várias delas também. Só que a minha favorita até hoje foi pegar os arquivos do meu projeto de hardware e mandar para uma empresa especializada produzir as placas para mim. Por isso eu quero apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje que é a PCBWay. Ontem chegou a minha encomenda das últimas placas do último protótipo dos eletroblocks que eu encomendei lá na PCBWay e eu não podia deixar de mostrar para vocês. Então eu vou mostrar aqui como que vem as placas e, gente, dá uma olhada só no capricho que a galera manda, né? Cada um dos projetinhos ele vem embalado, né? A gente pediu para que as placas viessem cortadas uma a uma, mas dependendo aí do teu projeto e de como que tu deseja receber as tuas placas, tu pode pedir para receber em painel, pode produzir um painel, enfim, vai do teu critério. A gente selecionou placas individuais, por isso que elas vêm assim, né? Todas já cortadinhas, todas uma a uma, aqui e todos os nossos projetinhos estão aqui. Eu vou abrir um deles para mostrar para vocês de pertinho, até para a gente comparar com o antigo projeto que a gente fez, né? Então eu vou abrir aqui a do potenciômetro, eu tenho já uma plaquinha do potenciômetro aberta aqui do nosso antigo projeto. Ai, que delícia! Nossa! Uau! Ficou muito bom! Então olha só, gente, esse daqui, esse daqui vai ser... Tá focando, meninas? Tá focando? Vamos ver, tá, tá focando. Esse daqui, então, é o nosso novo potenciômetro e eu consigo comparar, então, com o nosso antigo potenciômetro. Essas duas placas, elas foram feitas lá na PCBWay, o que mudou mesmo foi o projeto. Essa daqui é a plaquinha referente ao novo projeto dos eletroblocks que eu desenvolvi e esse daqui é o antigo projeto dos eletroblocks. As duas placas, elas têm uma qualidade maravilhosa, só que os projetos são diferentes. Dá até para ver aqui, nossa, aqui... Nossa, aqui dá para perceber muito bem como a gente conseguiu reduzir a quantidade de componentes de um projeto para o outro, né? Principalmente nessa fase de protótipo, a gente sempre tenta procurar uma maneira mais barata, né, de fazer as placas e conseguir atingir bastante qualidade também. A PCBWay, ela entrega muito isso e tem um ótimo custo para protótipo, né? Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha e solicitarem um orçamento aí dos projetos de vocês. Vocês vão perceber que a partir de 5 dólares vocês já conseguem fazer uma quantidade legal de protótipos. A única coisa que tu precisa ficar bem atento é ali na forma de envio, né? Sempre selecionar uma forma de envio que tu garanta que não vai ser taxado. A dica que eu posso dar para vocês é tomar cuidado na hora de selecionar a maneira de envio. Tenta sempre procurar uma maneira ali que tu não vai ser taxado. Consequentemente, também vai ser um tempo maior de espera para te receber as tuas placas, mas caso tu tiver pressa para receber os teus protótipos assim como a gente que vocês entrem em contato com as opções de frete que eles deixam ali disponíveis para te selecionar. Então entre em contato com eles e se informa certinho dos impostos para o produto que tu está trazendo, tá? Essa é a melhor forma para te tirar todas as dúvidas quanto a envio e quanto a frete e quanto a taxa e esse tipo de coisa. Vai por mim a diferença de preço de desenvolver uma PCB ali nos métodos mais artesanais utilizando o percoloreto de ferro, o ferro de passar roupa e aquele papel especial lá para passar o teu circuito para a placa e encomendar a tua placa na PCBWay realmente não vai estar aí tão diferente. Ou seja, até 5 unidades até 10 unidades da tua placa o teu projeto sai tipo muito 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 barato mesmo. Além de claro o projeto fica muito mais bonito observem aqui ó. Vou colocar aqui para vocês duas plaquinhas que eu desenvolvi é o mesmo projeto gente. Uma delas foi desenvolvida na maneira mais artesanal com percoloreto de ferro ferro de passar roupa e todo esse processo aí que a gente já está acostumado a fazer e essa outra aqui foi desenvolvida lá na PCBWay então não tem como não recomendar isso para vocês porque de verdade fez uma diferença muito legal nos nossos protótipos. Lembrando que sim são protótipos o que a gente está desenvolvendo ainda e eles já tem essa carinha profissional essa carinha de produto final. De verdade eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a desenvolverem projetos também. Por favor gente vamos continuar a compartilhar aqui entre a gente outras dicas de desenvolvimento de protótipo de projeto deixem aqui nos comentários outras dicas outras técnicas que vocês utilizam por aí que eu vou adorar ler e eu tenho certeza que vai agregar muito a nossa comunidade. Então é isso aí pessoal eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!